Sassá é foda, porra, peita não, mais uma do Sassá, mais uma do Sassá Ai, caralho Oh, olha quem chegou Oh, olha quem chegou A xéria é cuda do caô Hoje o bagulho já peribolou Hoje o bagulho já peribolou A xerecuda do caô A xerecuda do caô É o encaixe perfeito, esse é o clima Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Ai, caralho Olha quem chegou Olha quem chegou A xerecuda do caô A xerecuda do caô Joga a bolsita por cima Joga a xereca com todo o vapor Vai, bota a xereca na pica Joga a xereca com todo o vapor Joga a bolsita por cima Joga a xereca com todo o vapor Hoje o bagulho já peribolou Hoje o bagulho já peribolou É o encaixe perfeito, esse é o clima Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica Eu gosto da tua xereca e tu gosta da minha pica